A Prefeitura de Itaberaba firmou uma parceria com o Governo do Estado para agilizar a reabertura do Hospital Regional de Itaberaba que estava fechado há 15 anos. O acordo foi feito durante uma reunião na Secretaria de Saúde da Bahia entre o prefeito Ricardo Mascarenhas, o vice-prefeito Davi dos Anjos, a secretária de Saúde do Estado, Roberta Santana e o presidente da Federação dos Consórcios da Bahia. O Hospital Regional de Itaberaba passou por uma reestruturação com investimento de cerca de R$ 30 milhões, sendo 90% fornecidos pelo Governo e 10% pela Prefeitura de Itaberaba. Com a reforma e ampliação, o novo equipamento contará com 10 leitos de UTI adulto, tomógrafo de 16 canais, novas máquinas de raio-x, sistema de captura e digitalização de imagens, além de dois aparelhos de ultrassonografia. Durante uma live nas redes sociais, o prefeito Ricardo Mascarenhas afirmou que o hospital será reaberto até o mês de março e passará a funcionar com uma superestrutura de qualidade e capacidade técnica de alto nível. Só para falar um pouco, o hospital vai ser inaugurado amanhã, tem um processo burocrático que vai ser feito em Brasília e o governo do estado vai publicizar a operação do hospital regional. Então eu acredito, eu acredito que até março, final de março, a gente possa estar inaugurando. Ricardo agradeceu ao ex-governador Rui Costa por acreditar no projeto e ao atual governador Jerônimo Rodrigues por priorizar a saúde na região e apostar em um equipamento moderno.